Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, hoje eu quero falar para vocês de uma grande novidade que a gente está colocando aqui no curso Recheios de Bônus. Nós estamos entregando 8 super bônus e lembrando para você conhecer o nosso curso completo, é só clicar aqui abaixo no link do vídeo na descrição. Bom, além dos 61 recheios que eu vou te ensinar, como eu havia dito, eu vou entregar mais 8 bônus super especiais para você, que são esses aqui, a gente está colocando aqui no curso. Então, o meu mais novo lançamento, Receitas que Conquistam. Eu vou te ensinar receitas especiais para você conquistar a pessoa que você ama ou reconquistar. Eu vou te ensinar o que preparar em uma noite à luz de velas. E vou te contar um segredo muito especial, que é até um pouco perigoso, cair em mãos erradas, esse segredo. Mas como eu confio muito nos inscritos aqui no meu canal, eu tenho certeza que vocês vão fazer bom uso dessa prática. Lembrando, para você conhecer, é só você clicar aqui abaixo no link na descrição do vídeo. O meu outro curso, a gente está com uma parceria, é o curso Palha Italiana. Você vai aprender a preparar a Palha Italiana. É uma receita super especial, um curso muito especial. Também o curso Bônus na Prática Express. Você vai ganhar totalmente. É um bônus que eu estou entregando para vocês. E um pouco mais aqui abaixo, receitas que emagrecem. Eu vou te ensinar a preparar receitas que emagrecem, receitas especiais, para você comer bem e poder emagrecer de forma saudável. Também eu vou te entregar de bônus o curso Como Se Manter Sempre Magro. Você vai aprender como se manter magro, comendo bem e sem culpa de subir na balança. Também, uma grande novidade, a gente está criando um grupo fechado, um grupo secreto no Facebook, que só os alunos têm acesso. Os alunos vão poder conversar e trocar experiências. E ter o meu suporte 24 horas por dia, para tirar qualquer dúvida. Também eu vou estar te entregando de bônus, totalmente grátis, o meu curso Avançado de Culinária. Eu vou te dar acesso ao meu super treinamento. O módulo 1, higiene com alimentos, confeitaria. Módulo 3, controle de qualidade e conservação dos alimentos. Módulo 4, cozinha internacional. Módulo 5, desenvolvimento sustentável. Módulo 6, relações interpessoais. Módulo 7, estrutura e funcionamento da cozinha. Módulo 8, estudo das bebidas. Módulo 9, gastronomia regional brasileira. E módulo 10, como ter o seu negócio altamente rentável. E também eu vou te entregar de bônus. Todos esses bônus você vai ganhar totalmente grátis. O curso Bombons Finos. Então eu vou te ensinar a preparar esses bombons. Só que eu vou ter que limitar essas vagas. Lembrando que o valor que a gente colocou, ele vai até o dia 10. É uma promoção muito especial que a gente está preparando para você. Lembrando que o link para você se inscrever está aqui abaixo do vídeo, na descrição. Então eu recomendo fortemente que você se torne meu aluno para você receber todas as atualizações e todos os bônus do curso. E o valor você vai até achar graça. Então o valor está passando de 297 por apenas 9,90. Lembrando que esse valor vai até o dia 10. Depois do dia 10, a gente vai ter que voltar para o valor antigo. Até em respeito aos outros alunos que já adquiriram o curso. Então essa é uma grande promoção, uma grande oportunidade. E se eu fosse você, eu não perdia tempo. E entrava agora mesmo para o nosso curso. Para receber todas as atualizações e todos os bônus. Bom, então era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que para você fazer a sua inscrição, é só clicar aqui abaixo do vídeo, na descrição. Ok? Então até o próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau.